Eu te conto que a COBE apresentou os novos uniformes que vão ser usados pelos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris. Quer ver só? Olha aí, as peças vão ser usadas nos pódios, nos treinos e na circulação pela Via Olímpica. Você vê os detalhes aí dos uniformes com amarelinho, verdinho, azul marinho, como a gente pode ver nessas imagens. Mas muita expectativa para o Brasil nas Olimpíadas e a revelação desses modelos ao público contou com a participação da pugilista Bia Ferreira, além da judoca Rafaela Silva e de uma atleta que eu adoro, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que é a ginasta Jade Barbosa, só craque, só estrela no time Brasil. Henrique Marques e Vanderlei Holyfield, que vão representar o país no taekwondo e no boxe, também participaram da sessão. Os Jogos Olímpicos de Paris vão começar logo, logo, no dia 24 de julho e a gente, é claro, vai acompanhar todos os detalhes aqui na CNN. Música